O que você tiver vantado. E aí você vai ver como vão te respeitar. Vou falar uma coisa pra vocês. E o paninho funciona. Ó, já começou a baixar. E eles aqui agitadíssimos. Já tinha uma hora e vinte. Porque eu tinha tomado no Valgina. Tomado banho. Paninho e tudo que é canto. Que foi resolver. Tô amando as ginhas que vocês estão mandando. Obrigada pela preocupação, mas ó. É sobre. Ele tá desde ontem, gente, com febre. Eu não preguei o olho essa noite. Normal tem sono, né? Mas eu não preguei. Dormi meia horinha, meia horinha que eu tive de sono. Assim, que eu vi que a febre dele tava abaixo. Eu não tive pesadelo. Ai, tô sem dormir mais doanhã. Tô aqui, ó. Bebíssima. Ele tá morrendo. Nossa, vai falar. Ué, Cauã. Deu até uma animada que foi até comer. Baixou, gente. Trinta e sete. Ufa, foi-se embora a febre. Que não volte de novo essa noite. Enfim, a gente tá em contato com a pediatra dele. A gente preferiu por enquanto não levar ao hospital. Porque tá cheio de... Né? De vírus. Coisa que a gente pode ficar suscetível. E às vezes não é. Mas se ficar alta assim de novo, não vai ter jeito. Mas... Se Deus quiser, já passou. Acabou. Olha, eu vou falar uma coisa. Vocês são muito maravilhosos. É muito difícil apostar quando essas coisas estão acontecendo. É... Porque, ai... Tanta coisa que às vezes acontece já na vida de vocês, né? Mas já que a gente divide tudo também. De vez em quando eu mostro a vida real. Do sábado da queridona. Do sexto, do sábado. Mas é isso. Mas normalmente as coisas negativas e ruins que acontecem, eu não gosto de expor. Porque já basta vocês com os problemas de vocês, que eu sei que às vezes são muitos. Mas é isso, gente. Fica a dica, viu? Paninhos molhados nunca me decepcionaram. Você coloca aqui, ó, na axila, na testa. Vai trocando, revezando, né? Porque se ele começa a esquentar, já tem que trocar e colocar frio de novo. Na nuca também funciona. Nos pulsos. Sola do pé. Gente, nunca decepciona. Eu já tinha dado medicamento. Eu já fazia mais de uma hora. Eu falei, opa, tá perigoso. Os 39 não desce, não desce, não desce. Tasquei o paninho bem frio pro morno, né? Mais morno do que frio. E, ó, tá lá, tá zerado. Amém, Senhor.